Onde você entra? Onde é que eu consegui não conhecer o pai? Você entra bem! Ah, não, tá bloqueada! Não, Bruce, você entra! Descubra o Bruce! Ele é o parceiro legal! Eu tenho que pegar aquela páscara! Você quer mais? Descubra o Bruce! Descubra o Bruce! Oh, não! Bruce! Onde é? Dá-me daqui! Dá-me daqui! Acabou a festa?